Eu sempre fico presente para os membros. Staminer, uso o nome! Estão Staminer? Desculpe-lhes, mas sou uma oportunidade. Eu também tenho. Eu não tenho salto, mas não consigo. Vai interpretar Atlântica Express. De calma. Raposalde de Piano Fraustini. E Lottiano, que vai dizer, de Italiano. Tens que vir ao nosso estratégico aqui. Não se escuder bem. A melhor do coração, se eu digo isso, já existirá um pouco pouco, né? Portanto, vou ficar então com Staminer, uso o nome. A��izem glelo pelas Grandma. Ficante cerca. Ficante cerca. Ficante cerca. Amém. 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 Amém.